Música Boa tarde, começa agora o programa Tendências e Negócios. E no programa de hoje você vai acompanhar. Prefeitura do Novo Gama entrega mais uma praça para a cidade. O governo do Distrito Federal assina contrato para a construção de mais um campo sintético na Ceilândia. No quadro Almoço e Conosco de hoje, não perca a entrevista com Paulo Roberto Melo, presidente da Associação de Síndicos aqui de Brasília. Quer saber onde está rolando promoções aqui em Brasília? Não perca o quadro Melhor do Varejo com Ney Aranha. Música A Câmara Legislativa trabalha em harmonia com todos os poderes em benefício do cidadão. Este ano, a Câmara rejeitou a proposta de aumento do IPTU, da TLP e da Contribuição de Iluminação Pública. Tudo vai continuar como está. A Câmara também cortou 24 milhões de reais de suas despesas para reduzir o preço das refeições nos restaurantes comunitários. Se é bom para você, a Câmara aprova. Se não é bom, a Câmara não aprova. Porque a Câmara está do seu lado sempre. Música A Prefeitura Municipal do Novo Gama inaugurou mais uma praça na cidade. Desta vez, foi a Praça da Fé, que fica bem próximo ao setor 11HC. É uma obra importante para a nossa cidade, além de um cartão postal. Uma praça que fica situada no meio da cidade, na frente da Igreja Matriz, lotada na Igreja Evangelica, comércio em volta. A população reivindicava há muito tempo essa praça, uma praça moderna, um estacionamento grande, toda arborizada, calçada em volta. Sem dúvida nenhuma, obra linda aí, que a população está muito feliz pela inauguração. Antes, o local era tomado pela violência. Agora está assim, com árvores, plantas, asfalto e calçada. Isto era um pedido antigo da população. Mudou muito, porque antigamente isso aqui só era terra, aí asfaltou aqui, aí ficou bem melhor para a população. Mudou muita coisa, porque antes, bem no começo, tinha um lote ali, um local, que as pessoas passavam, até ficavam com medo de passar. Depois eles destruíram, ficou um local abandonado, né? Aí depois começaram a fazer isso aqui, e assim, eu achei muito bom, porque facilita a nossa passagem para ir para o Pedregal, para ir mais para lá. Então, assim, muito legal. Para a Prefeitura, a Praça da Fé vai servir de espaço comunitário, e toda a vizinhança vai poder desfrutar do local. Eu acho que essa praça vai terminar sendo um local de grandes encontros da sociedade, da comunidade, da juventude. Esse é o propósito, é que a juventude, que os moradores do nosso município, também possam se encontrar aqui e fazer alguns eventos aqui. Mesmo com a entrega oficial, os moradores ainda esperam novas benfeitorias no local. Falta só a grama, né? Para melhorar mais. Só isso mesmo. Está faltando cobrir essa terra, né? Porque muita poeira. Quando vem chuva, aí empoça tudo. Segundo o prefeito, estas benfeitorias vão ser providenciadas em breve, e a praça vai ficar completa para toda a população do Novo Gama. O que mais vai ser colocado aqui na praça, prefeito? Questão de iluminação, segurança, arborização, calçada. É uma placinha completa. A construção do campo sintético na Guariroba era um pedido antigo da população. O espaço já existe, mas era apenas terra batida. Agora, o governo espera que o novo campo possa melhorar as condições de esporte de toda a comunidade. O governo de Brasília, com o apoio da deputada distrital Luzia de Paula, propiciando à comunidade da Guariroba um campo sintético que, sem dúvida, vai permitir a essa galera aqui jogar bola com muito mais conforto e muito mais segurança. O campo só foi possível devido a uma emenda parlamentar da deputada Luzia de Paula, que destinou verbas para a realização das obras. Ela também destacou outras benfeitorias a serem realizadas na cidade, todos com o auxílio das emendas. Estou me sentindo muito feliz, porque esse é um setor da nossa cidade que a comunidade vinha cobrando essa quadra há muitos anos e não acontecia. E aqui hoje vai ser lançado campo sintético, vai ser lançado enderançamento do setor PNORTE, de revitalização de quadra, de esporte, condomínio privê, iluminação e calçadas. De acordo com a população, a Guariroba ainda é precária em espaços de esporte e lazer. Esse bairro nosso, Guariroba, está no mínimo duas décadas atrasado e a gente já está aqui há mais de 30 anos lutando pelo campo e tem uma escolinha que existe aqui com mais de 100 alunos, que está sendo treinada na MNORTE devido ao mau uso do campo de terra. E com a chegada do sintético, a escolinha vai voltar, vai multiplicar os alunos e a gente vai ter bons frutos aqui do bairro. Como a gente pode ver, o campo aqui é muito grosso e aí as crianças se machucam e sempre vêm cobrando do poder público e cobrando da gente, da prefeitura comunitária, das lideranças comunitárias aqui do setor para estar brigando cada dia mais para conseguir melhorar. E agora eu não tenho dúvidas que agora a gente vai conseguir avançar. Esse foi um grande passo para evoluir na nossa comunidade e esse campo sintético é motivo que vai unir toda a comunidade agora. Os moradores já estão até pensando como vai utilizar o espaço. A gente pode contar muito com os artistas locais, com os artistas de outros campos, a gente vai ter um espaço que é múltiplo, para múltiplas tarefas. Tudo e qualquer coisa que construa, eu acho que é benéfico, tem uma importância muito grande para as crianças, para os jovens de hoje. Porque aqui mesmo em Ceilândia é muito difícil ter uma coisa bacana assim, como um campo sintético. Muitos jovens gostam de jogar bola, mas não tem onde. Então eu acho importante, eu acho muito bacana o que vão fazer aqui. Vai ser um ambiente para a interação familiar, não só para pessoas de ruas, amigos, entendeu? É um meio também de você conhecer pessoas, de você também poder oferecer o que você tem também, entendeu? E aqui não tem esse tipo de oportunidade. O campo deve ficar pronto no segundo semestre de 2016 e para comemorar o início das obras, a Guariroba fez festa. Teve brinquedos, teatro e exposição. E como a maior comunidade nordestina do DF está na Ceilândia, o forró Pé de Serra não pôde ficar de fora. Nos últimos tempos, a palavra corrupção é a mais pronunciada pelos brasileiros. Mas, e você? O que está fazendo para acabar com a corrupção na sociedade onde você mora? Primeiramente, tentando ser honesta, trabalhar, acordar cedo, trabalhar, fazer a minha parte, né? E passar isso para os meus filhos também. A única coisa que eu posso fazer na hora das eleições é ter consciência do meu voto. Mas como não sou só eu que voto, é a maioria, eu acho que a maioria tem que se conscientizar e procurar pesquisar mais quem ela vai eleger para estar governando esse nosso país, porque senão vai continuar nessa mesma situação que está, ou pior. Para ajudar neste processo, a Associação Comercial do DF convocou empresários da cidade para apoiar a campanha do Ministério Público Federal 10 medidas contra a corrupção. Nós hoje temos uma preocupação muito grande com o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país. E o combate à corrupção, eu acho que é um câncer que afeta a toda a sociedade. A ação visa recolher um milhão e meio de assinaturas para que 20 processos que estão no Congresso Nacional passe a ser de iniciativa popular e tenha mais força na hora de punir os crimes de corrupção. A campanha 10 medidas contra a corrupção, ela surgiu pelos nossos colegas que trabalham em Santa Catarina na operação Lava Jato. Eles viram, nesse momento que o Brasil está vivendo, uma oportunidade para que a sociedade se mobilize através da coleta de assinaturas para transformar 20 anteprojetos de lei que já estão no Congresso Nacional em projetos de lei de iniciativa popular, o que daria mais legitimidade, mais força para que esses anteprojetos efetivamente modificassem o tratamento jurídico que é dado a esse fenômeno corrupção dentro do Brasil. Em razão da nossa experiência profissional, identificamos problemas na legislação e a necessidade de novas leis também para tratar dessa questão. Então queremos levar isso de forma sistematizada ao Congresso Nacional através da iniciativa popular para que nós efetivamente consigamos ter sucesso nessa luta. O Brasil é um país bastante corrupto. Isto, quem diz, são os especialistas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, por ano, o país perde cerca de 2 bilhões de reais com a corrupção, dinheiro que poderia ser investido para a melhoria de vários serviços públicos. Infelizmente, a gente tem uma parcela pequena da população que se ocupa dessa tarefa que é tão maléfica para toda a sociedade. Segundo levantamentos da ONU, o Brasil perde por ano 200 bilhões de reais em corrupção. Com isso, nós poderíamos multiplicar por 3 orçamento federal na área de saúde e na área de educação. Multiplicar por 5 todo o investimento que é realizado na segurança pública. E equivale, efetivamente, a 7 CPMFs. Então, são valores astronômicos que poderiam estar aplicados na finalidade que deveriam estar. Quando falamos em corrupção, sempre vem a esfera pública na lembrança. Mas não é só isso que é corrupção. Sabe aquela hora que estamos atrasados e estacionamos em lugares especiais sem nem termos a permissão para estacionar ali? Só porque também fica mais fácil para a gente chegar ao local onde desejamos? Pois é, isso também é corrupção. Corrupção, na verdade, é um fenômeno social que começa desde criança, na medida em que você fura uma fila, não respeita o direito do coleguinha. Então, é algo cultural que deve ser necessariamente modificado no nosso país. E nós sabemos que é possível, porque existem experiências internacionais em que se conseguiu mudar uma cultura de corrupção. A corrupção, ela existe num grau elevado, que é quando o gestor ou alguém que participa da administração pública coloca no seu bolso o dinheiro que não é dele, mas ele também existe no nosso cotidiano do dia a dia. Durante o evento, os procuradores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios receberam mais de 1.500 assinaturas em apoio ao movimento. Simbolicamente, entregamos 1.580 assinaturas no primeiro momento e não temos dúvida nenhuma que o nosso limite é o eleitorado do Distrito Federal. Estaremos aqui nessa campanha e eu conclamo a todos que ajude a mudar o nosso país. Os empresários da capital federal abraçaram a iniciativa, mas você também pode ajudar. Então nós, que somos do Convention Bureau, que temos uma série de entidades trabalhando conjuntamente conosco, o que pretendemos é mobilizar a todos para fazer a coleta de assinaturas para que essa documentação possa efetivamente dar ingresso no Congresso Nacional. Todas essas 10 medidas aí, contra a corrupção, nós estamos inclusive colhendo, fazendo o mesmo abaixo assinado, nós vamos levar um debate parecido com esse aqui lá na UAB, com o formato lá da nossa entidade de classe, né? E todas elas, todas essas medidas aqui, elas são aceitas na sua grande maioria pelos advogados, pela UAB do Distrito Federal e quero crer, do Brasil, das demais seccionais. Nós já estamos com um mês e meio de campanha, já estamos com 200 mil assinaturas. São necessárias, no mínimo, um milhão e meio de assinaturas, 1% do eleitorado nacional. Na lei da ficha limpa, eles demoraram três anos para conseguir todas essas assinaturas. Mas em razão da candência do tema que nós estamos tratando, corrupção, nós temos a esperança que no universo máximo, horizonte máximo de um ano, nós vamos atingir o mínimo necessário para encaminhar o Congresso Nacional. Acabar com a corrupção no Brasil significa? O progresso. E o Brasil ainda tem jeito. Depende de cada um de nós. Chegou a hora do Refis, o programa de recuperação fiscal de Novo Gama. Esta é a oportunidade de regularizar seus débitos com o município. São descontos de até 100% sobre juros e multas. Fique atento ao calendário de descontos do site www.novogama.go.gov.br. Bom pra você, melhor ainda para a nossa cidade. Informações 6136283212. Prefeitura de Novo Gama. Administração 2013-2016. Com lojas no Paranuá e no Lago Norte, a rede de supermercados comercial Reis tem grande impacto na economia do Distrito Federal, gerando mais de 100 empregos diretos. A empresa mantém compromisso com a comunidade. Nós oferecemos nesse estabelecimento custo de capacitação de qualificação profissional. Nos últimos anos, a Comercial Reis vem se profissionalizando para disponibilizar um mix variado de produtos. Atualmente, são mais de 30 mil tipos de mercadorias. Tudo isto para atender bem as necessidades dos clientes. Em termos da organização, tudo que você procura, você acha. É um prazer sair de casa, vir trabalhar, porque aqui é um ambiente muito legal. Música Boa tarde, mais uma vez aqui no LATAMBUI, no Espaço Comedo Parque Shopping. Apresentando esse quadro ao almoço conosco, hoje temos como convidado o Paulo Roberto, é do Fala Síndico e da Aço Síndico, né? Isso, Paulo. E o senhor Newton, senhor Newton de Castro. Senhor Newton é presidente do Conselho Fiscal de um condomínio aqui em Águas Claras, né, senhor Newton? Confere. Então, nós vamos começar com o programa de hoje, Paulo, falando um pouquinho de você, né? Meu nome é Paulo, sou síndico, sou administrador de empresas também, tenho um vasto trabalho na série de condomínios, aí a gente realizou já mais de 30 cursos para síndicos, formando mais de 3 mil síndicos para o Distrito Federal e algo que não existia até então do Distrito Federal antes. Senhor Newton, antes do senhor chegar a ser presidente do Conselho Fiscal desse condomínio que o senhor mora hoje, né, que o senhor faz parte hoje, o senhor já teve uma experiência como síndico. Em Caldas Novas, fiquei como síndico de um condomínio, por incrível que pareça, 17 anos. Eu era transparente demais e procurava trabalhar em prol dos condôminos. Síndico não é somente estar ali cobrando isso, cobrando aquilo, mas ele tem que estar também colaborando dentro do condomínio de qualquer forma, principalmente na parte de gasto, na parte de transparência, tudo aquilo, né, tudo aquilo que vai envolver e que vai dar uma comodidade para os condôminos. Sim. Ô, Paulo, a sua síndico já é antigo, né? Não vai acreditar, a sua síndico é uma associação bem nova, ela tem 2 anos e 3 meses. Ah, então você é um dos fundadores? Eu sou o fundador da sua síndico, o que é que acontece? Os síndicos sentiam necessidade de criar uma associação para síndicos. E como eu já era síndico e eu estava na frente de um trabalho maravilhoso, o pessoal pediu que eu fosse o presidente, né, e montando uma chapa, que eleito... Única, né? O presidente, chapa única, claro, e organizamos tudo e a associação hoje já é um sucesso. Tem mais de 2 mil filiados, tem trabalho com todo o Instituto Federal, cursos para síndicos em mais de 15 cidades. E nesses cursos, você teria condições de pautar, assim, algumas, a matéria que é dada? É um conteúdo bem extenso, um conteúdo muito bom, por sinal. Relacionamento, seu Newton, é algo extremamente importante. O síndico saber relacionar com todos os moradores. Eu, como síndico, eu gosto principalmente daquilo de uma dor chata, aquele que enche um olfato. Sabe por quê? Porque ele não está sendo falso comigo. Ele está querendo que eu resolva um problema dele e talvez ele está criticando para que eu possa melhorar. Eu acho isso muito bom. Mas, geralmente, o síndico acaba criando uma... Alguns atritos com essas pessoas. Exatamente. Eu, pelo contato, eu adoro essas pessoas e trato elas super bem. Às vezes elas vêm tão bem armadas para cima de mim, quando eu trato elas bem, elas já desarmam já na hora, assim. Então, é relacionamento, mediação de conflitos, e tem muitos conflitos com os condomínios. Conflitos entre funcionários, entre moradores, entre síndicos e moradores, entre conselheiros. Então, infelizmente, existem muitos conflitos no condomínio. Legislação de condomínios é algo extremamente importante. Sim. Nós temos hoje, basicamente, duas leis básicas que regem os condomínios, uma de 64 e o Código Civil, né? E é algo extremamente importante, sim, que tem que seguir isso. E pensamos também, seu Newton, nos trabalhadores dos condomínios. Porque os condomínios, às vezes, tem uma cidade de um grande, trabalhadores bem preparados, qualificados, e às vezes não acontece isso. O portaria, garagista, até na limpeza, né? Todo mundo tem que ter uma qualificação, um preparo mínimo, para poder lidar com as pessoas, trabalhar com as pessoas. Não é fácil trabalhar com as pessoas. E uma outra coisa que é muito importante também, nós iremos lançar no ano que vem, é qualificação para o morador de condomínio. Porque, querendo ou não, existem regras básicas, mas existem regras de um determinado condomínio, né? E o morador, quando ele entra em um condomínio, num prédio, ou seja, horizontal ou vertical, esse condomínio, dificilmente ele vai atrás do estatuto, né? Quais são as normas daquele condomínio? Isso daí devia ser um praxe já. O morador novo no condomínio síndico já chega com um kit condomínio. O que é o kit? Uma fichinha, para ele poder se cadastrar, para o síndico mandar as informações para ele. O estatuto e o regimento, o regimento interno e a convenção do condomínio. E o, seu Nilton, o Paulo Roberto, ele conhece e é síndico até por profissão, né? Porque você tem empresa que presta serviço. O senhor acha que todo condomínio, ou condomínios e condomínios diferentes, seria melhor administrado por uma empresa, ou pelo próprio morador, pelo próprio condomínio? É muito mais fácil você ser um administrador administrando condomínio fora, do que dentro do seu próprio condomínio. Porque tem muitas coisas que causam animosidade, dá a impressão que às vezes o síndico gosta mais desse do que daquele. Como dizem, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E ele falou também da convenção. Eu procurei, a partir da hora que eu fui eleito presidente do conselho, uma das coisas que eu li demais para poder tomar conhecimento foi da convenção. A convenção, ela te dá suporte de você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Algumas coisas nós analisamos ali pela convenção, que é onde o conselho deve logo se ater quando se começa a mexer com o condomínio. E outras coisas que depois eu gostaria de saber aqui com o Paulo, é a respeito de alguns tópicos do Código Civil. Sim, até que acontece no seu condomínio e que às vezes causa dúvida, não é, Paulo? Agora, Paulo, você que tem a experiência de ser síndico, de administrar o condomínio da onde você mora e administrar o condomínio da onde você não mora, quais são as dificuldades e aonde que você se sente mais à vontade para fazer o trabalho, um trabalho mais eficaz? Na verdade, depende muito, né? Por exemplo, você é síndico de um prédio que você mora, você sente um pouco de um também, né? Isso é algo natural. Você talvez queira fazer as coisas no seu pensamento, talvez que fossem melhor para o condomínio. E talvez você faça isso até mesmo sem ouvir os moradores. Então, às vezes, o síndico morador é um pouco arrogante com relação a isso, um pouco prepotente com relação a isso. Agora, quando a pessoa vai ser síndica, moradora de peito aberto, tranquila, na paz, para poder ouvir as pessoas, trabalhar com transparência, aí já é outra história, extremamente importante. Uma terceira situação. O condomínio tem muito conflito entre moradores. Tem um ex-síndico que fez uma gestão um pouco desafrada, botar o síndico também não é essas coisas, porém, está andando e fica um brigando com o outro na assembleia, aquelas briguinhas, aquele tanto de concluir. A coisa vai para o lado pessoal, né? Aí, quando vai indo muito para isso, não é importante nenhum nem outro. Coloca um síndico profissional e você resolve o problema. Resolve esse problema. Porque você tira a pessoalidade da discussão. Aí fica um pouco mais impessoal. Certo. Então, nós vamos chamar para um intervalo e voltamos já já, viu, Paulo? Viu, seu Nil? Está certo. Para que a gente possa discutir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nessa questão dos direitos, do condomínio, do síndico e do próprio Conselho Fiscal, que chamamos, convidamos aqui o seu Nil para falar sobre a questão do Conselho Fiscal, que às vezes tem uma resistência dentro do condomínio, nem por habilidade ou desabilidade, mas por uma questão legal, às vezes as coisas não chegam da forma que deveria chegar. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Câmara Legislativa trabalha em harmonia com todos os poderes em benefício do cidadão. Este ano, a Câmara rejeitou a proposta de aumento do IPTU, da TLP e da Contribuição de Iluminação Pública. Tudo vai continuar como está. A Câmara também cortou 24 milhões de reais de suas despesas para reduzir o preço das refeições nos restaurantes comunitários. Se é bom para você, a Câmara aprova. Se não é bom, a Câmara não aprova. Porque a Câmara está do seu lado sempre. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu Canal Business. Voltamos aqui no restaurante Latambuí, no espaço gourmet do Parque Shop. Hoje, recebendo o Paulo Roberto Mello e o Sr. Newton de Castro. O Paulo Roberto, presidente da Açoacínico, e o Sr. Newton, presidente do Conselho Fiscal, de um condomínio aqui de Águas Claras. Paulo, o condomínio, o cidadão está em crise, quer dizer, o condomínio está em crise, ocasiona a inadimplência. As despesas estão aumentando. Se o condomínio passar, repassar esse custo de despesa para o condomínio, o condomínio que já está com dificuldade para pagar, aí que ele não paga mesmo, quer dizer, então essa roda vai adendo dessa forma. E quais são os meios, o que você hoje está indicando para os teus associados e para as pessoas com quem você convive, se relaciona dentro da área, para driblar essa engrenagem da qual eu falei agora? O que o síndico tem que chegar e tem que fazer? Chamar o Conselho Fiscal, chamar alguns governadores, algumas comissões, montar uma comissão de transparência, redução de custos, chamar as empresas para o condomínio, ver se podem reduzir alguma coisa de seus valores. Se conseguir reduzir, ótimo, parabéns para a gestão do condomínio, que é o síndico, essa comissão, esse conselho. Se não conseguir, fazer novas cotações, ver como é que está o mercado. São diversos serviços. Eu acho que o síndico consegue reduzir tranquilamente 20% das suas despesas se ele trabalhar de forma correta, coesa, com coerência, trabalhando direitinho. Ô, seu Nilton, o senhor foi chamado para o Conselho Fiscal, para se presidir o Conselho Fiscal, e num determinado momento o senhor percebeu que estava embarcando uma canoa furada, é isso mesmo? Justamente. Dentro do... Você sabe aquilo que abriga do mar e do rochedo? Quem está aqui no meio, que é o marisco que se lasca? Então sou eu, eu sou o marisco. Porque eu estou num conselho que eu vou perder. Eu estou perdendo, mas eu vou continuar com aquelas coisas certas. Vou deixar uma coisa bem grata para o senhor e para os telespectadores aqui do programa Tendência do Negócio. Acontece o seguinte, quem aprova ou reprova umas contas do síndico não é um conselho, não. O conselho, ele só dá uma sugestão, né, é para poder a Assembleia aprovar ou não aprovar. A aprovação de contas, normalmente, ela é feita uma vez por ano, quando o presidente do Conselho apresenta as contas, né, que inclusive foi apresentada as contas como sendo aprovadas. E nós discutimos e falamos, inclusive, que as contas não eram aprovadas pelo Conselho. O Conselho sugere quem aprova são os condomínios. Por isso que isso deu um problema, as contas não foram aprovadas do ano passado, gerou-se um problema sério e aonde foi feito, solicitado aí, auditoria do nosso condomínio. O que acontece? Hoje os condomínios estão grandes, movimentam um grande volume de dinheiro. São duas passagens que eu vou comentar aqui sobre o contador. É extremamente importante que o condomínio tenha um serviço de auditoria, né. Quais são esses serviços? Podem ser... O meu condomínio, eu tenho um serviço de auditoria mensal. Todo mês eu pego meu balancete, mando para o auditorio, a auditoria vai auditar o balancete, depois passa para o Conselho, já com as informações. É bom para quem? É bom para mim, sim. É bom para o Conselho, é bom para os moradores. Então, é algo extremamente importante. E uma segunda situação, condomínio que movimenta acima de 100 mil reais por mês, obrigar a fazer auditoria anual. Todo ano você faz auditoria das contas do ano. Eu falei duas passagens. Uma situação, o condomínio que quiser fazer, faz, não é obrigado. E uma segunda, obrigar, porque tem condomínio, rapaz, que é complicado. É muito feio, né. Eu vi casos de condomínios, que 400, 500 mil reais, mil do superfaturamento, de roubo. É um absurdo. Infelizmente, não são todos os cintos que fazem isso, os cintos são pessoas corretas, honestas, porém, acontece também... Se deixar a brecha, fica sujeito. ...de condomínio, e o cinto sumiu depois. Mudou, sumiu, então, é algo extremamente importante, e os moradores têm que fiscalizar, o Conselho tem que fiscalizar. A função do Conselho é essa. Ô, Paulo, nós detectamos, junto aqui com a conversa com o seu Nilton, e, coincidentemente, eu faço parte do mesmo condomínio, a gente mora no mesmo prédio, por isso, eu convidei o seu Nilton. Então, a gente percebeu, nós vamos discutir três, mais alguns, mais três momentos relevantes. Nosso prédio tem um problema de ar-condicionado, a fachada não permite, a instalação não foi preparada para isso. Houve uma Assembleia e foi aprovado até os valores de taxa extra, para que determinada empresa fosse contratada. A Assembleia decidiu sobre a empresa, decidiu a taxa extra. Isso. E, no meio do caminho, a comissão acabou, junto com o síndico, acabou trocando a empresa e colocando uma outra empresa. E essa empresa recebeu 80% do valor contratado, não recebeu e não executou absolutamente nada. Quer dizer, então, que foram duas empresas, a que ganhou, qual foi o maior valor? A que ganhou, a que foi aprovada na Assembleia ou a que a síndica contratou sem aprovação da Assembleia? A que a síndica contratou sem aprovação da Assembleia. Mais caro ainda? Foi mais caro, senhor Nilton. A síndica desrespeitou os moradores, desrespeitou a Assembleia e duas vezes. Por quê? Primeiro, pelo fato de não cumprir uma decisão da Assembleia, que determinou a acumulação da empresa X por um valor menor, ela contratou a empresa Y por um valor maior e que ainda não realizou o serviço. então o condomínio teve prejuízo e a síndica, se ela tivesse feito a empresa X igual a Assembleia aprovou e a empresa X não realizasse a obra, a responsabilidade era compartilhada de todos os moradores. De todos os condomínios. A Assembleia aprovou. Como a síndica decidiu sozinha, então ela tem que responder isso. Então, existe um ato de improbidade? Na verdade, ela vai responder. É importante que alguns moradores acionam contra isso. contra ela, tentem pedir que ela saia, que ela pensa para sair, e entrar com uma ação. Primeiro, se eu fosse ela, já entrava com uma ação contra a consultora que não realizou o serviço. Isso aí é algo primordial até mesmo para poder verificar, resolver esse recurso. E se ela não entrou com essa ação, quando a nova gestão do condomínio assumir, que o faça, que entre com uma ação contra a consultora e contra o síndico. Os dois vão ter que responder isso daí e vamos ver o que vai dar. Paulo, tem uma outra... Alguém tem que pagar isso daí. Uma outra situação que é o seguinte, nessas reuniões, nessas assembleias, como a coisa não está indo bem dentro do condomínio, então se torna uma coisa muito pessoal, muito efervescente. E a mesa constituída, a síndica, participando das reuniões, acabou ofendendo verbalmente, agrediu verbalmente a uma pessoa, a um condomínio, e esse condomínio acabou entrando como uma ação contra a pessoa física da síndica. E a síndica, como teve a necessidade de contratar advogado, ela acabou contratando pelo condomínio. está certo isso? Não pode fazer isso. O advogado é advogado do condomínio, advogado do síndico. Quando o condomínio trata qualquer serviço, é para o condomínio, não é para o síndico. O síndico pode até tratar o mesmo advogado, porque ele tem que fazer um contrato com ele, pessoa física, com o advogado, e ele pagar. Agora o condomínio não tem nada de verdade. E uma terceira condição, ela é a seguinte, o estatuto, ele diz que o síndico será remunerado por dois salários mínimos mais a isenção do... Na verdade, a convenção. A convenção. A convenção, ela fala o quê? Que o síndico tem direito a dois salários mínimos mais a isenção da taxa de condomínio. Então, o que se faz? Você soma os dois salários mínimos mais a isenção, vamos supor que deu dois mil reais, eu não sei quanto é o condomínio do celular, aí você vai descontar 20% do condomínio e 11% do síndico. do síndico, entendeu? E aí, desses 11% que ele esconda do síndico, tira os 11% dos dois mil reais, o síndico recebe isso. Então, é bem simples isso. Então, a contabilidade, né, a contabilidade que assiste ao condomínio, ela fez, ela pegou esses 11%, jogou pra cima, pra que quando descontasse os 11%, desse os dois salários mínimos líquidos. Não é o correto. Isso daí é superfaturamento, isso daí é pedalada, está errado, não pode fazer isso. Paulo, chegamos, né, ao final do nosso programa, e eu gostaria que você encerrasse com essa questão da cidadania, quer dizer, é um bom momento, o condomínio, ele é um lugar pra se iniciar esse caminho político, esse caminho de cobrança, esse caminho de participação. Sim, os moradores, eles têm que participar, chamar o síndico, ver o que eles querem, criar de repente um conselho de participação, chamar os moradores, gente, isso aqui está assim, vamos melhorar isso, vamos desenvolver isso, e todos participando, sendo condomínio cidadão, e pra poder finalizar, eu quero lembrar a vocês o seguinte, amanhã, no dia 23 de novembro, vai iniciar um curso de síndico lá no CREAD, são mais de 200 síndicos, se você quer síndico, você recebeu tudo e passar por lá no curso lá no CREAD, amanhã, dia 23 de novembro, curso de síndico gratuito, gratuito, então é só a vontade, então participe, se inscreva. Não precisa ser só o síndico, pode ser aqueles que querem ver mais, não é nem querer ser síndico, é que queira ir fundo, de entender as coisas, pra poder, entendeu, auxiliar, até alguém que porventura queira ser. Foi feita uma pesquisa recentemente, 70% dos ex-alunos nossos que fizeram curso, que não eram síndicos, hoje são síndicos. Que bacana. Obrigado, boa tarde, seu Nilton, boa tarde, Paulo, boa tarde, pessoal que acompanha aqui o Tendência Negócio, e até o próximo domingo. Deposite as suas economias na poupança Cicobi e liberte seu porquinho para fazer tudo que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Cicobi tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Cicobi, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Cicobi, associado a você. Agora na OKFM, você ficará conectado aos principais acontecimentos políticos da semana. Notícias, informação, bastidores, entrevistas, críticas e sugestões. Programa Conectado ao Poder de segunda a sexta das 20h às 21h na rádio OKFM. A apresentação do consultor em marketing político e blogueiro Sandro Gianelli. Programa Conectado ao Poder. Sem crise, venda é criatividade, venda é estratégia. Eu criei um sistema chamado a Senha. Eu vou até a empresa, vou até o dono da empresa, negocio os melhores preços, produtos a preço de custo, como aconteceu na Adrenalina Sportbike e já foi um sucesso. como está acontecendo na Enxovais Paulista. Já é um sucesso! Agora eu quero convidar você, empresário, é você mesmo, para você que quer vender mais, quer vender muito mais, ligue agora, mas liga agora para o meu telefone. Eu vou até você e juntos iremos criar uma estratégia de vendas para você vender mais neste final de ano. O telefone é 9999-1979. 9999-1979. Juntos, vamos vender muito mais. O melhor do varejo, esse sim, é o maior show de vendas já realizado no Brasil. meu amigo, minha amiga, para você que está assistindo o programa Belém do Varejo, eu estou aqui com o Paulo Roberto e o Levi, são os dois maiores do varejo da Bike Nacional Internacional. E eu consegui um negócio aqui, Joe, Joe. De outro mundo. Paulo Roberto. De outro mundo. De outro mundo. É sim. Quem perder? Quem perder, perdeu. Eita, bichão, olha aí. Meu irmão, minha irmã, meu brother, minha broda, o negócio é o seguinte, aqui na Adrenalina Sportbike, a gente vai liberar quantas senhas? Cinco senhas. Cinco senhas vai revendar meu mundo. Por 990 essa bicicleta. Quanto era quanto? Ela é 1390. Não, nosso queima aqui, você tem que falar primeiro quanto que ela é. Ela era 1390, com a relação toda Shimano, nem na internet, local nenhum, você encontra uma bicicleta desse valor. Como é que é esse nome, mesmo, Levi, que você falou? Shimano. É a linha melhor que tem na linha de montagem de bicicleta, quem pedala conhece, por apenas 990, com freadismo. Não. Só apenas 990, apenas cinco unidades agora. Seguinte, Levi falou, falou Roberto, você assina embaixo desse negócio? Se ele falou, fica a falar. Fica a falar. Fica a falar. NACA Presentes e Utilidades. Nós estamos preparados para o seu final de ano. Nós estamos preparados para você presentear a quem você ama, em alto estilo, com qualidade e com muita economia. Vem! Para NACA, você também. Nós falamos sobre nutrição esportiva aqui no programa, nós falamos sobre festas, eventos, shows. Nós falamos também sobre decoração, automóveis e o que está faltando. imóveis, moradia, representando a construtora Queiroz Galvão, está aqui meu amigo Lovato, e representando aqui a Beira Mar, está o meu amigo Lima. Eu pretendo casar e esse seria o nosso primeiro imóvel. Como é que seria a aprovação? Então, se vocês trabalham nessa ativa privada ou são servidores públicos? Privado? Então, vocês podem compor renda aos dois e vocês podem comprar o imóvel dando 20% de entrada. E vocês podem procurar qualquer banco hoje. A Caixa Econômica mudou um pouco o perfil de financiamento e hoje os clientes estão procurando todos os bancos para poder fazer a sua pesquisa de mercado. Como o mercado imobiliário atual anda se comportando nesse cenário político financeiro atual em Brasília? Então, Vitória, hoje nós estamos buscando capacitar cada vez mais os nossos profissionais para ter saídas melhores para poder realizar os negócios. Também, como estratégia, nós nos unimos à construtora e à imobiliária. Estamos fazendo um trabalho a quatro mãos agora, juntos, para poder realizar o negócio. Então, sinal facilitado, preços mais em conta. Então, nós estamos juntos para poder realizar o negócio. Hoje, o cliente só não compra se não quiser. Quem está comprando imóvel hoje? Hoje, nós trabalhamos mais com o morador, a pessoa que compra para morar. Ele que tem o sinal ali, às vezes ele servidor, então trabalha também na iniciativa privada e aí ele pode trabalhar com os diferentes perfis. Os bancos estão aproveitando todos esses clientes por essa demanda. Mas nós temos aí uma pessoa que voltou ao mercado, que é o investidor em imóveis. Ele acaba de voltar ao mercado porque os construtores estão oferecendo agora condições mais do que especiais para a questão de apartamentos. inclusive, nós identificamos que o perfil do cliente concordou. Como o Lima falou no início, o cliente final ele voltou agora a comprar. Ele está acreditando, então não tem crise. O cliente morador, o cliente que está comprando o seu imóvel para morar, para fazer sua residência, realizar o seu sonho, ele está mudando. E o investidor também, porque nós, incorporadores, nós identificamos que o mercado, ele está sim comprando, mas está comprando no preço certo. Inclusive, nos dias 20, 21 e 22, aproveita sua quantidade. Se você não tem o direito do sinal, leve seu carro, nós vamos aprovar todas as propostas. Venha você também. O que eu achei bacana é o seguinte, nós procuramos e encontramos. O Lima falou quatro mãos, não é Lovato? São quatro mãos trabalhando para você. Essa é a grande oportunidade. Nós falamos aqui no programa Melhor no Varejo, os nossos jovens conversaram aqui nas grandes oportunidades para você comprar no seu imóvel, para você adquirir a sua moradia de dois, três quartos, uma super área de lazer. Eu estou aqui com a Queiroz Galvão, o Lovato representando essa super empresa aqui no Carpeitinho e também representando a Beiramar, nosso querido amigo e consultor imobiliário. Lima, com vocês, o Melhor. Adeus. Que moto é essa? Essa é a Cross e é 150. Essa moto é boa para a estrada de chão? É no estilo misto. Você anda na estrada de terra como no asfalto. Vai trabalhar, vai para a fazenda, sobe, morro, desce, morro. Você tem um momento de lazer para você ir para a sua chacra, você ir para o trabalho, você tem uma moto versátil para você. Está vendo? Olha, nós temos essa moto aqui que ela está na condição agora que os seus sonhos podem realizar. Eu vou repetir para você, o Tulipa e toda a equipe dele fechou um negócio com o Banco Yamaha para você vir aqui amanhã, segunda-feira e fazer negócio na moto. A campanha nem foi para a rua e a gente já está divulgando para você. Me fala da outra moto, o Tulipa, que também está dentro da nossa campanha. São duas motos com os mesmos motores, 150. Elas vão, as duas, visando a economia e a liberdade para o nosso cliente hoje. O nosso problema em Brasília hoje é o transporte e aqui está a solução para o seu transporte. Transporte, mulheres estão comprando muito moto. Por que a mulherada está comprando moto desse jeito? Porque a mulher quer liberdade. Ônibus apertado. Ônibus apertado. O pessoal aperta daqui. desconforto. Aperta dali. Aperta daqui. E na moto não? E na moto ela tem só liberdade. É liberdade. E mais, quem tem um carro aí que faz 13, 14 quilômetros agora vai andar na moto que faz quantos quilômetros por litro? Ela faz mais de 40 quilômetros por litro. Agora me fala dessa aqui. Ela é uma moto roda de liga leve, completa, Blue Flex, partida elétrica. O que é Blue Flex? Ela pode usar tanto álcool como gasolina. Eita, você viu? Exclusivamente tanto álcool como gasolina. Não precisa misturar para andar, não. Álcool, gasolina, ela vai desenvolver bem. 40 quilômetros por litro. 40 quilômetros por litro. A gente que está em Taguatinga, ela sai de Taguatinga, vai para o plano piloto com 1 litro de gasolina. Nós estamos aqui na Quiche Motos. e vai dar mais vantagem que ter uma moto hoje. Você falou de liberdade, você falou de economia. O que mais, Tulipa? Rapidez. Rapidez. Trânsito. Você vai sair do garrafamento tranquilamente, sem pressa. os outros vão ficar parados e você vai passar feliz da vida. Liberdade, economia, rapidez. Nós estamos na Quiche Motos Concessionária Amarra aqui na Hélio Pratis. A melhor qualidade, a maior variedade, o menor preço do Brasil é no varejo com a Quiche Motos. É aqui para você. É doce, é festa, é Miami doces e festas. Olha, eu estou aqui no Taguacenter em Taguatinga e aqui nós encontramos a Miami doces e festas. Tudo para a sua festa ficar ainda mais gostosa. Tudo para o seu Natal ficar ainda mais saboroso. Olha, Magno, vamos andando e mostrando para o pessoal aqui, olha. E tem utilidades para o lar também. Tem uma super variedade de produtos a preços incríveis. É festa, é alegria, é doce, é salgado. É aqui na Miami doces e festas. E olha só, na senha nós conseguimos a melhor negociação. A Miami doces e festas é uma das maiores distribuidoras de doces do Centro-Oeste. E nós estamos aqui, olha, aqui dentro, nós conseguimos na senha essa condição aqui, olha, qualquer produto natalino, árvore de Natal, bolas, bolas grandes, bolas coloridas, tem tudo de Natal. Produtos natalinos na senha com 30% de desconto. Não é até 30 não, é com 30% de desconto. Chegou aqui, qualquer produto natalino, você vê na etiqueta, tira 30%, é o que você vai pagar. Miami Doces e Festas aqui no Tagua Center. A sua opção mais doce e mais gostosa para o seu final de ano. Aproveite! O melhor do varejo jovem hoje vai bater um papo com ele, com o Lucas Ribeiro. Ele que é da E-Perform e é um dos maiores fornecedores de nutrição esportiva do Centro-Oeste. Eu já começo fazendo as minhas perguntas aqui para você. Lucas, meu amigo, eu vi esses dias na internet um cidadão em que um médico ele ficava enfiando uma agulha e tirando um líquido do braço dele. Você viu esse vídeo também? O que foi que aconteceu? naquela situação. Cheguei a ver, Aquilo ali é uma parte necrosada do músculo com efeito negativo do uso de anabolizantes. Fiquei preocupado com isso. E é grave. É grave. Preocupar mesmo. Então, partindo dessa ideia, as pessoas são obcecadas por malhações. Você acha que elas não medem as consequências na hora de estar fazendo esse tipo de procedimento como o Ney citou aqui? Muitos não se preocupam com isso. Muitos estão preocupados só com a estética e não com a saúde. E acabam partindo desse mercado negro de anabolizantes. A maioria, a grande maioria, falsificados, que mesmo originais já causariam grandes problemas de saúde. E os falsificados são mais perigosos ainda que é o caso que a gente estava comentando agora com o Ney. Então, são situações extremas que as pessoas não medem a consequência de estar usando esse efeito dessas chamadas bombas. Então, Lucas, qual é que seria a diferença entre suplemento e anabolizante? Anabolizantes são produtos farmacêuticos usados para fins medicinais que a grande maioria das pessoas usam com o intuito de crescimento rápido e definição e acabam exagerando as doses. A dose dela é feita para usar uma certa quantidade para benefício do corpo. Quando você usa ela em excesso, ela causa um crescimento ou um emagrecimento muito rápido. com isso vai causar um problema de saúde que é o caso que a gente estava comentando com o Ney agora ou de coisas mais sérias e sem uma coisa pariativa que a pessoa conseguiu resolver. Outras não. Qual seria os benefícios de uma boa suplementação? Existe algum suplemento hoje no mercado que te dá um resultado mais rápido? Todo suplemento é feito para dar um resultado bom. Só que a longo prazo não existe nada de mágica no mercado. O vendedor que te falar esse produto você vai perder tantos quilos em uma semana em um mês ou vai ganhar isso aí é mentira. a enganação da pessoa que está te vendendo. A parte de suplementação é para cada objetivo e meu tipo da pessoa. Então o certo o correto hoje é você procurar uma orientação com o profissional da área que seria uma parte de nutricionista e principalmente a linha esportiva. Aqui você tem aqui você tem a equipe mais qualificada para orientar você nesse endereço. Vem pra cá. But I need to tell you something I really 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 like you I want you do you want me do you want me too I want you do you want me do you want me do you want me to É isso aí, o melhor do varejo aqui com o Michel, da Michel Arabe Veículos Multimartas, aqui na frente do JK Shopping, na Ilho Prats. Michel é o seguinte, nós não vamos falar de preço agora, agora são alguns clientes, porque a gente já entregou alguns carros muito baratos e a gente não pode fechar a loja, a gente tem que manter a loja aberta. Por favor, agora a gente compra o preço baixo. Basta, basta, basta de falar de preço baixo, o Michel garante o menor preço da praça, pessoal, mas a gente vai falar agora sobre dicas de como você vai comprar o seu carro. Michel é o seguinte, antigamente existiam umas marcas que predominavam o mercado, era a Fiat, era a Volkswagen, né? Hoje para comprar um carro popular, um carro econômico, o que você indica para a gente nesse mercado automotivo? Olha, aqui na, eu era vendedor, eu já vendi, fui vendedor exclusivo da Fiat e já fui vendedor exclusivo da Volkswagen. Você conhece os dois? Conheço as duas, né? As duas mais populares. E hoje eu posso falar que como hoje a loja aqui, ela vende multimarcas, e não tem essa de ficar defendendo uma marca, que o que a gente defende aqui é o melhor negócio. Sobre a questão de financiamento, Michel, eu quero comprar um carro hoje, tá? Como que está o financiamento? Eu que não tenho grana, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para dar entrada, como é que está essa linha de financiamento hoje? O que é que você indica para os nossos consumidores agora? Olha, a questão do financiamento é uma questão hoje muito particular, muito cheia de regras. Quanto maior a entrada que você der, menor vai ser a taxa do financiamento. Ah, eu quero financiar um carro sem entrada. Tem banco que você consegue, se você tem um bom histórico financeiro, você consegue financiar esse veículo. Mas se você teve algum problema, aí já começa a ter alguma dificuldade. Porque hoje, na verdade, existem as informações do Banco Central da sua performance no crédito. Então hoje tudo, o seu histórico fica registrado. Então as financeiras hoje, elas prezam muito a questão do histórico financeiro. Eu conversei com o Michel, da Michel Árabe Multimarcas. Ele que é o maior vendedor e revendedor de carros novos do Brasil. É isso, Michel? Isso mesmo. Quem falou fé é a revista? Isto é. Revista, isto é. Então está aí, autenticado. E para você que quer mais detalhes, para você que quer mais dicas, você vem para onde? Michel Árabe Multimarcas. Nós não perdemos negócio e aqui você sai com o melhor negócio, eu garanto. Michel Árabe Multimarcas. Aqui, na Helio Prats, em frente ao Shopping JK. Eu falei para você o seguinte, semana passada, que nós aqui na Enxovais Paulista, nós iríamos fazer a revolucionária promoção do varejo nacional e internacional, meu amigo. Eu estou aqui com o Hamilton, Enxovais Paulista. Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia. Ó, Hamilton, é o seguinte, eu fiquei muito feliz quando você me ligou e falou o seguinte, Ney, eu não vou dar mais as 200 senhas. Agora são quantas? 300. 300 senhas. 100 senhas para cada produto. Cada produto, correto. Está vendo aí? É Enxovais Paulista, a marca de Enxovais que mais aparece no mundo. Está certo? Hamilton, é o seguinte, você me falou desse produto aqui, ó. Esse é a Dreadon. Esse aqui, aqui você vende ele por quanto? 149,90. 149,90. Em qualquer loja, qualquer loja do Brasil. É 149,90. É 149,90. Agora, na senha, para o cliente vir aqui e levar, falando que viu o programa, o melhor do varejo, 100 unidades, quanto? Com parceria com o Ney Aranha aqui, nós vamos fazer R$ 79,90, preço de custo. Quanto? R$ 79,90. Quanto? R$ 79,90. R$ 79,90. Tá bom, você falou 300 senhas. São 100 senhas dessa aqui. Correto. Agora vamos para as outras 100 senhas. Está aqui, ó. Essa coxina aqui. Que coxina que é essa? Essa aqui é uma coxina Blackout. É, corta a luz. Tá? É a que mais nós vendemos aqui. Nós vendemos ela a R$ 79,90. Ela é R$ 79,90. Qualquer lugar que você pesquisar, essa coxina Blackout é R$ 79,90. Eu falei com a Milton em Chovais Paulista, ele falou que iria me fazer na senha. O menor preço do Brasil, 100 unidades. Quanto você vai fazer R$ 79,90? Quanto? R$ 49,90. R$ 49,90. Meu amigo, não é a loja toda, não. Só são 100 unidades. Coxina Blackout, R$ 49,90. E tem mais uma. São 300 unidades que ele deu de presente para o nosso programa. Qual que é o outro produto? Cadê, 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 cadê? Esse aqui é o? Esse é o cobre leito. É, cobre leito. É, realce top da Sultan. Tá? 180 fios. Apenas de R$ 199,00. R$ 199,00 é o preço normal dele. Qualquer loja, o cliente for no concorrente aí, vai ser quanto? R$ 199,00. Você vai fazer na senha, 100 unidades. R$ 99,90. Repete. R$ 99,90. Eu falo que é inacreditável. A Câmara Legislativa trabalha em harmonia com todos os poderes em benefício do cidadão. Este ano, a Câmara rejeitou a proposta de aumento do IPTU, da TLP e da Contribuição de Iluminação Pública. Tudo vai continuar como está. A Câmara também cortou R$ 24 milhões de suas despesas para reduzir o preço das refeições nos restaurantes comunitários. Se é bom para você, a Câmara aprova. Se não é bom, a Câmara não aprova. Porque a Câmara está do seu lado sempre. Câmara não aprova. Câmara não aprova. Legenda por Sônia Ruberti